Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Idoso está cada vez mais vulnerável à violência. A inadimplência aumentou 2,10% em janeiro. Nova plataforma de pagamentos de boletos já está valendo no país. Período chuvoso é perigoso para os casarões em Belém. Até 2023, a TV brasileira será 100% digital. Carnavais com Cristo levam muitos à oração. O lançamento arquidiocesano da Campanha da Fraternidade 2018. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre a CF 2018. Hoje é quarta-feira, 14 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de violência. O aumento da expectativa de vida da população brasileira é uma resposta positiva aos avanços tecnológicos da medicina. Viver na chamada terceira idade exige prática de qualidade de vida e segurança. Contudo, o idoso está cada vez mais vulnerável a esta violência. O em cada seis idosos é vítima de algum tipo de violência em todo o mundo, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o sistema de garantia dos direitos da pessoa idosa é amparado por diversos documentos legais. O idoso hoje, melhor falando, da melhor idade, a pessoa da melhor idade, está protegido através do estatuto do idoso, que é a lei 10.741, estatuída em 2003. Esse ano, em 2018, vai fazer 15 anos da sua existência. E é sempre bom a gente ressaltar que essa lei veio garantir direitos básicos, primordiais, sobretudo à saúde, à integridade física, ao respeito, à dignidade da pessoa humana e também à liberdade do idoso, que tem que realmente estar bem estabelecidos e protegidos nesse estatuto, que é de grande importância para o convívio social dessas pessoas que hoje estão na melhor idade. As violações mais comuns são a negligência, a violência física ou psicológica. O estatuto do idoso veio justamente tipificar alguns crimes, ou seja, veio especificar alguns crimes inerentes à pessoa idosa. Um deles é exatamente expor a perigo. É um dos crimes que eu ressalto que tem uma penalização maior, que pode chegar inclusive de 4 a 12 anos, se essa exposição ao perigo causar a morte. Então, é importante ressaltar que o estatuto do idoso, ele tipificou, ele criou, ele normatizou esses crimes, não obstante também da aplicação do Código Penal, que é o regramento geral dos crimes, que também pode ser aplicado de forma subsidiária. O desrespeito à pessoa idosa ocorre também nos transportes coletivos. Na capital paraense, duas idosas foram vítimas da violência no trânsito. Não se chama até normal, né? O Brasil não está preparado para receber a quantidade de pessoas idosas que está surgindo agora. E cada dia mais vai surgindo, né? Eu acho que tem que haver um investimento, tanto faz do governo público, como as pessoas mesmo, né? Todos os coletivos para receber essa população. Hoje, eu, amanhã, muitas pessoas, né? É terrível porque as pessoas, eu trabalhando também, eu trabalhava em restaurante, quando eu vinha de lá, cansei de ver os motoristas não pararam para os idosos, eles passavam direto. Então, isso é horrível, né? A gente acha que é uma discriminação muito grande. Isso é muito sério, viu, moço? Porque isso tem acontecido, quantas vezes que eu fico na parada, eles passam, vão embora. Isso, eu acho isso uma falta de respeito pelos idosos, achando assim que eles não têm pai, não têm mãe, idosos, e que até mesmo não vão chegar a esse ponto. A melhor medida nesses casos é levar para a autoridade policial, levar para o Ministério Público, porque atinge aí, quando o motorista, ele queima a parada, ele desrespeita. Quando ele diz respeito, ele descriminaliza. E o primeiro artigo, que é o artigo, se não me engano, 99 do estatuto, ele fala exatamente sobre a discriminação do idoso. E ele está cometendo esse crime, inclusive esse crime é punível de um ano, com detenção de dois meses a um ano, nesses casos em que ele descriminaliza o idoso. Em nota, a Cetransbel informou que as empresas operadoras do sistema de transporte de passageiros realizam de forma periódica cursos de reciclagem e aprimoramento de motoristas e também de seus cobradores. Outra reclamação constante é sobre o descumprimento da Lei nº 9.216, de 25 de maio de 2016, que torna preferencial todos os assentos de ônibus ou de qualquer meio de transporte público no município de Belém. Poxa, um dia de respeito muito grande, principalmente os lugares que são reservados a eles. Muitas das vezes, muitos rapazes novos, moças, não cedem esse lugar aos idosos. Eu acho que a fiscalização está muito baixa, tem que haver uma maior sensibilidade, responsabilidade somente da parte dos jovens, para ceder lugar aos idosos. A lei diz que, a partir dos 65 anos, essa gratuidade é obrigatória e facultativa a partir dos 60 anos, de acordo com cada legislação municipal. E aí fica a critério de cada município legislar sobre essa faculdade. Mas ressaltando que, a partir dos 65 anos, há essa obrigatoriedade na gratuidade dos coletivos. Com relação aos índices estaduais, é da mesma forma. Cada empresa tem que, obrigatoriamente, reservar 5% dos seus assentos para atender justamente os idosos. Qualquer pessoa pode denunciar maus-tratos à pessoa idosa através do Disque 100, canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. A partir desse momento, qualquer pessoa que lesar o idoso dentro da sua moral, dentro do seu psicológico, da sua integridade física, ela está sujeita ao Estatuto do Idoso, às penalidades que o Estatuto do Idoso prevê. E qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele pode denunciar ao Disque 100, que é um número que foi criado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que recepciona essas denúncias. Assim como também qualquer pessoa pode acionar a autoridade policial, o delegado de polícia do seu bairro, da sua região, e também ao Ministério Público, que são os dois órgãos públicos que são prioridades na defesa do Estatuto do Idoso. E vamos continuar a falar sobre violência. Uma pessoa foi assassinada a cada duas horas aqui no Pará, só no mês de janeiro. Foram 370 homicídios, a maioria com características de execução. No Pará, 370 pessoas foram vítimas de homicídio do dia 1º de janeiro a 31. Um crescimento de 3,3% em relação ao mesmo período de 2017. Foram 130 mortes na Grande Belém e 240 mortos no interior do Estado. Uma média de quase 12 pessoas assassinadas por dia. Uma a cada duas horas. E a violência continua elevada em fevereiro. Na primeira semana, houve 57 homicídios. E o governo do Estado do Pará informou que vai investir na segurança pública. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o Pará está com concursos em andamento. E já incorporou, no ano passado, 474 novos policiais civis. Até o dia 26 de fevereiro deste ano, 149 novos delegados serão incorporados à Polícia Civil. Mais 2.175 policiais militares que estão em formação na academia. Em armamento, serão investidos 5 milhões de reais. Depois de falar sobre essa violência contra o idoso, vamos falar agora de economia. A inadimplência do consumidor aumentou 2,10% em janeiro de 2018, ante o mesmo período do ano passado. Esse foi o maior crescimento desde junho de 2016, quando a elevação foi de 2,78%. Na comparação mensal com dezembro de 2017, o aumento foi de 0,96%, o maior desde maio de 2017. Segundo os dados do Indicador de Inadimplência do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, divulgado recentemente, são mais de 60,7 milhões de consumidores brasileiros inscritos em cadastros de inadimplentes, número que representa aproximadamente 40% da população adulta do país. A pesquisa da CNDL aponta que o maior número de consumidores negativados está no Sudeste. São 25,7 milhões de pessoas, o que representa 39% da população adulta da região. Em seguida, aparece o Nordeste, com 16,5 milhões de negativados, 41% da população da região. O Sul, com 8,2 milhões de inadimplentes, 37% da população adulta. O Norte, com 5,4 milhões de devedores, 45% do total da população residente, a maior entre as cinco regiões. E o Centro-Oeste, com total de 4,9 milhões de inadimplentes, ou 42% da sua população. E agora nós vamos falar de pagamentos de boletos. A nova plataforma de pagamentos de boletos já está valendo no país. Todas as informações dos títulos de cobrança são registradas em uma base centralizadora, gerando ainda mais segurança e controle aos beneficiários e pagadores. A nova plataforma de cobrança é um sistema para modernizar o processo de pagamento dos boletos bancários. Para isso, houve uma mudança gradual. Isso está sendo feito em ondas, né? Nós já começamos o processo, desde lá de 2017, com a alteração da plataforma para boletos registrados, que antes os boletos não eram registrados. O processo é o seguinte, você vai numa loja e compra um produto. Aí você vai pagar com o boleto. A loja vai emitir esse boleto. Dentro desse processo de emissão, ela vai mandar uma informação pelo sistema de plataforma de cobrança para o banco, onde ela detém a conta. E o banco vai encaminhar essa informação para a nova plataforma de cobrança e retornar o registro. E aí vai emitir o boleto e a loja vai entregar o boleto ao seu consumidor. Aí, a partir daí, ele pode pagar o boleto em qualquer instituição financeira, ele vencido ou não. O novo método pretende evitar pagamentos em duplicidade e fraudes. O principal objetivo da plataforma nova de cobrança é justamente evitar fraude, né? Pagamentos em duplicidade, emissão de segunda via e aumentar a capilaridade da possibilidade do pagador ele poder pagar em qualquer meio de pagamento. Por exemplo, a internet, outras instituições financeiras, não emissoras do boleto, né? Pelo telefone, qualquer outro meio. A nova plataforma permitirá a identificação do CPF do pagador, facilitando rastreamento de pagamentos. Por enquanto, somente quem estiver cadastrado no débito direto autorizado possui essa opção. A obrigação de manter o cadastro das pessoas atualizadas é das empresas. Ele vai poder, só com o CPF dele, a partir do registro de débito autorizado, o DDA, só com o CPF ele vai conseguir pagar, o sistema vai recalcular encargos, conforme está descrito no boleto. Ele não vai mais precisar ir lá na instituição financeira para refazer o cálculo ou reemitir esse boleto para pagar. O CPF é o único documento que não pode ser copiado. Cada pessoa tem um CPF. É tipo a impressão digital. Não é isso? Então eu acho que isso vai melhorar mais ainda, que aí você, com o CPF, pode pagar em qualquer banco. Vai evitar que ela pague um boleto que não é dela, que é fraude. Vai evitar que ela tenha que se dirigir às instituições financeiras para reemitir o boleto. Ela vai poder acessar o pagamento em qualquer rede bancária. Então isso facilita a vida das pessoas, né? Dá mais conforto. É esperar para ver, porque hoje em dia é só vendo mesmo que a gente acredita. E agora vamos falar sobre educação. Após a convocação da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o Ministério da Educação divulgou o balanço dos números do sistema nesta primeira edição de 2018. Ao todo, mais de 2 milhões de estudantes participaram do processo. 2,11 milhões de estudantes se inscreveram no Sisu neste ano. O número é menor do que o registrado no ano passado, quando foram inscritos 2,49 milhões de alunos. A diminuição ocorre justamente no ano em que o número de vagas de graduação oferecidas em universidades públicas por meio do Sisu registrou um recorde. Foram mais de 239 mil vagas em 130 instituições. Do total de vagas ofertadas, mais de 103 mil foram destinadas para a lei de cotas e mais de 17 mil para as ações afirmativas próprias das instituições. Do total de inscritos, 58,2% são do sexo feminino e 41,8% do masculino. Os cursos com os maiores números de inscrições em todo o país foram Medicina, com mais de 235 mil, Administração, com mais de 221 mil e Direito, com mais de 218 mil inscritos. E ainda sobre educação, dados do Censo Escolar de 2017, divulgados pelo Ministério da Educação, mostraram que o número de crianças e adolescentes nas escolas públicas e privadas brasileiras caiu nos últimos cinco anos. Os números apontam para uma queda global de 45 milhões para 43,7 milhões de matrículas em cinco anos. A maior redução ocorreu no ensino fundamental. Foi 1,8 milhão de matrículas a menos. Mas o ensino médio também apresentou queda, com menos 383 mil matrículas. A educação infantil foi a única que apresentou alta, com um aumento de 902 mil matrículas, chegando a 8,5 milhões no ano passado. De acordo com o Censo, a evolução reflete uma mudança na legislação de 2016, que tornou obrigatória a presença de 100% das crianças de 4 a 5 anos em escolas. Os números do Censo Escolar também indicam a problemática da estrutura física das unidades de ensino. Um percentual de 61% das creches não tem banheiro adequado à educação infantil. No ensino fundamental, o levantamento também registrou que mais de 45% das escolas não possuem salas de leituras e bibliotecas. 88,5% não tem laboratórios de ciências. E o dado mais assustador, 8% das escolas não possuem nem ao menos vasos sanitários. Os problemas de estrutura ocorrem também no ensino médio. Nessa etapa, 10,7% das escolas não possuem água da rede pública. 12% não dispõe de biblioteca. E 37% não possuem banheiros acessíveis a pessoas com deficiência. Os laboratórios de ciências também são raros nesta etapa. 54,6% das escolas de ensino médio não dispõem destes espaços. Os problemas são encontrados tanto em escolas públicas quanto privadas, sendo as municipais as que mais possuem problemas de estrutura. Enquanto as federais são as que mais dispõem de espaços como bibliotecas, estando à frente, inclusive, das escolas particulares. E agora o assunto é salário e maternidade. O processo de solicitação do salário e maternidade ficou mais simples. Agora o programa será concedido automaticamente após o registro do bebê no cartório, sem necessidade de ir a uma agência do INSS. Para isso, é necessário que o cartório tenha enviado os dados para o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil. A mãe pode conferir se pode receber ligando para o número 135 ou tentando agendar o atendimento em uma agência do INSS. O fone 135 funciona de 7 às 22 horas de segunda a sábado. A ligação é gratuita quando efetuada de telefones fixos ou tem custo de uma ligação para número fixo local quando feita de celulares. O salário e maternidade é pago no caso de nascimento e também de adoção de crianças com duração de 120 dias. E agora vamos falar do inverno amazônico. Aumentou para 15 o número de municípios aqui do Pará, afetados por enchentes e elevação do nível dos rios provocados pelas fortes chuvas do inverno amazônico, que é um período de fortes chuvas que inicia em dezembro e segue até o mês de março. Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará, declarou estado de alerta após alagamentos intensos com a cheia do Rio Vermelho, que atinge 5 metros acima do nível normal. Em todo o Pará, mais de 14 mil pessoas já foram afetadas. Até o fim da tarde da última terça-feira, a Força-Tarefa da Defesa Civil havia contabilizado em todo o estado 420 pessoas desabrigadas, que estão em espaços cedidos pelas prefeituras de cada município e outras 683 desalojadas, abrigadas temporariamente em casas de familiares e conhecidos. Você pode participar do produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 98802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Período Chuvoso é perigoso para os casarões em Belém. Até 2023, a TV brasileira será 100% digital. Carnavais com Cristo levam muitos à oração. E o lançamento Arquidiocesano da Campanha da Fraternidade. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre a CF 2018. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre patrimônio público. Neste período chuvoso, uma das grandes preocupações são os casarões abandonados. Com a umidade e fortes ventos, as estruturas já prejudicadas podem vir a desabar. Entre os patrimônios abandonados, o Palacete Faciola na Avenida Nazaré foi alvo de recomendação do Ministério Público. Construído em 1901, o Palacete Faciola é uma das heranças da Belle Epoque. Com estilo arquitetônico neoclássico, o prédio era para ser uma espécie de museu da época. Porém, hoje é apenas mais um dos patrimônios abandonados de Belém. Belém é de uma herança portuguesa, que deixou muitos casarões, áreas de azulejos, muitas igrejas. Então, é um patrimônio rico que tem que ser preservado. Nesse caso específico, o Palacete Faciola foi desapropriado pelo governo do Estado desde 2009. E só foi feita uma obra de escoramento dele, vem correndo risco de desabamento. Então, diante disso, diante dessas chuvas que estão agora na cidade, nós mandamos uma recomendação ao secretário de Cultura, que é quem administra o prédio, para que ele coloque no orçamento, efetivamente, para restaurar o prédio que está com risco de desabar. A recomendação enviada pelo Ministério Público trata da situação do Palacete. Mas o órgão afirma que também está acompanhando a situação de todo o centro histórico da capital paraense. Nós temos um inquérito civil aberto, já desde 2014, e agora, definitivamente, tem que se dar uma solução. Além disso, nós temos, como eu falei, Belém é muito rica nessa área, então nós temos que acompanhar toda a área da cidade velha e da campina, que ela é tombada pelo patrimônio histórico. Então, é obrigação do Ministério Público acompanhar esse tipo de procedimento. A depredação do patrimônio público, infelizmente, é uma realidade comum nas ruas de Belém. Bairros como a Cidade Velha, que fazem parte do centro histórico da cidade, são os que mais padecem com essa situação. Esse daqui é o Palacete Pinho, um prédio histórico e antigo, e que, infelizmente, é um exemplo desse descaso. Só de olhar a fachada, é possível perceber o abandono. Janelas quebradas, paredes rachadas e o mato tomando conta do espaço. O abandono descarado do Palacete Pinho, que foi 10 anos atrás, não sei quantos, 15 anos atrás, foi consertado, foi restaurado e nunca teve uso. As janelas estão todas quebradas, os vidros já caíram, foi dinheiro jogado fora. E é uma coisa bonita que podia estar sendo usada de algum modo. Aí correm vozes que caiu o telhado, não sei aonde, que ele está afundando, porque atrás tem o rio. Do lado tem o igarapé das armas e por cima tem essa chuva que está acabando com as casas direitas, tu imagina, com as casas antigas. E não é só o Palacete Pinho que sofre com esse descaso. Andando pelo bairro da cidade velha, é fácil se deparar com casarões depredados e abandonados. Outro que está semi-abandonado, que está com uma série de problemas, o Instituto Histórico, uma casa antiga, que está, pouco a pouco, perdendo os pedaços, porque quando arruma as vidraças, cai o telhado, quando arruma o telhado, destrói a rio. Com o que acontece na frente também. Não existe nenhum tipo de fiscalização. Não é que aqui tem guarda civil, guarda municipal, PM, é plantado aqui. Não, nem aqui, nem na praça, nenhuma praça. De fronte da prefeitura, nós temos pessoal que dorme lá no monumento, na escadaria do monumento, arrebentaram até as grades. Na frente da prefeitura, como é que ninguém vê? Aqueles guardas que estão lá não veem essa destruição? Uma questão comum quando se fala de patrimônios é descobrir de quem é a responsabilidade pela conservação destes prédios. O Ministério Público explica. Geralmente é do seu proprietário, né? Alguns prédios são de propriedade do Poder Público, ou da Prefeitura, ou da União, ou do Governo do Estado. Quando não são do Poder Público, eles são dos proprietários privados, que eles têm algumas isenções fiscais, tipo não paga o IPTU, tem desconto no IPTU, para poder reformar. Mas todos alegam que são bens de herança, envolvem herdeiros e aí não tem condições de restaurar, então é muito difícil essa negociação. A presidente da Associação dos Moradores da Cidade Velha conta que a situação do Palacete Faciola é antiga, mas que até hoje nada foi feito. O Palacete Faciola, eu fui chamada, era governadora, eu pensava que era um convite normal, quando eu cheguei lá estavam me esperando. Era para iniciar as obras de restauro do Palacete Faciola, que não aconteceu até hoje. Nessa ocasião foi comigo um fotógrafo e conseguiu entrar, que era proibido entrar. E fotografou as escadarias, os lampadários, fotografou tudo que tinha. Dois ou três anos depois ele conseguiu entrar de novo, não tinha mais. Não tinha mais lampadários, não tinha mais a escadaria, coisa da escadaria, não tinha mais. Quer dizer, francamente, eu fui na inauguração, no dia que eu fui lá falar, era o início das obras que nunca aconteceram. Se um prédio desse desaba pela má conservação, o proprietário do imóvel responde pelo acidente na justiça. Os que o governo é proprietário, eles são responsáveis, agora, que foram desapropriados. E os que o proprietário for particular, o particular. No caso, por exemplo, de desabar uma parede em cima de alguém, o proprietário, ou seja particular, ou seja poder público, é o responsável por indenizar. Mais de 59 mil paraenses precisam se recadastrar junto ao INSS. O prazo para a regularização termina no dia 28 de fevereiro e não vai ser renovado, como anunciou o governo federal. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, prorrogou o prazo para o recadastramento de senha, a prova de vida. Assim, aposentados e pensionistas terão mais tempo para se organizar e, por fim, realizar a renovação de senha nas instituições financeiras. Esse procedimento operacional tem como objetivo conferir e validar os dados dos beneficiários do INSS, garantindo o pagamento de seus direitos. No Pará, foram identificadas 59 mil e 39 pessoas que ainda não foram aos bancos pagadores de seus benefícios para realizar o procedimento. A prova de vida é obrigatória a todos os beneficiários do INSS que recebem por conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Esse procedimento é realizado anualmente. Quem não fizer a comprovação de vida no tempo previsto, poderá ter seu pagamento interrompido até que seja feita a regularização junto ao banco onde recebe o benefício. Não é necessário ir à agência da Previdência Social. O procedimento é realizado diretamente no banco em que o beneficiário recebe o benefício mediante a apresentação de um documento de identificação com foto. O resultado do programa Universidade para Todos, o ProUni, já está no site do programa. Os candidatos pré-aprovados devem comprovar os dados pessoais informados na inscrição entre os dias 15 e 23 de fevereiro, na universidade onde estudarão. Só assim terão suas vagas garantidas. O programa oferece mais de 242 mil bolsas de estudos em 2.976 instituições de ensino particulares. Dessas, 113.863 são integrais e 129.124 parciais. Haverá divulgação de uma segunda lista de aprovados no dia 2 de março. Caso o candidato não seja aprovado novamente, poderá manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 16 e 19 de março, no site do ProUni. Para saber o resultado, acesse o site www.prouni.mec.gov.br. E agora vamos ver como fica o tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quinta-feira inicia com o céu encoberto no município de Belém, na capital paraense. Mas ao longo do dia estão previstas chuvas, principalmente durante a tarde e começo da noite. A temperatura varia entre 23 e 27 graus. Em São Luís do Maranhão, a previsão também é de céu encoberto e chuvas. Diferente de Belém, no Maranhão, a chuva deve aparecer durante a manhã, mas sem grande intensidade. A temperatura varia entre 24 e 27 graus. Em Giparaná, Rondônia, a meteorologia prevê céu encoberto durante a manhã e chuvas ao longo da tarde e à noite. A temperatura varia entre 25 e 31 graus. Hoje pela manhã, a Arquidiocese de Belém realizou a entrevista coletiva de lançamento da Campanha da Fraternidade 2018. O lançamento da Campanha da Fraternidade 2018, que tem como tema Fraternidade e Superação da Violência, foi feito pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. E contou com a participação do coordenador de pastoral da Arquidiocese de Belém, Monsenhor Raimundo Possidônio da Mata. A entrevista coletiva foi realizada na Cura Metropolitana de Belém. Dom Alberto mencionou que a campanha aberta hoje, na quarta-feira de cinzas, é um caminho de preparação para a Páscoa. E o tema é uma forma de incentivo para criar uma cultura de paz entre atores sociais, individuais ou coletivos. Hoje é quarta-feira de cinzas. Começa um caminho de preparação para a Páscoa. São 40 dias de oração, de experiência da caridade, também de penitência, de transformação de vida. E nós queremos viver esse tempo de uma forma intensa e muito forte. O tema escolhido para a campanha da fraternidade é a superação da violência. E todos nós sabemos o tamanho do desafio para a superação da violência. O quanto isso significa para a sociedade. O Monsenhor Raimundo Possidônio falou sobre a abertura da campanha da fraternidade 2018, que será em Marituba. A escolha do local, segundo ele, foi por ser um lugar emblemático, com a presença de casas penais. No próximo sábado, próximo dia 17, nós teremos a abertura oficial da campanha em nível arquidiocesano, na paróquia Menino Deus, em Marituba. Mais propriamente no ginásio poliesportivo, um ginásio que fica ali na BR, em frente à Igreja Matriz. Depois, ou após a missa, iremos realizar uma caminhada, como fazemos sempre. Uma caminhada ali pela BR 316 até a Igreja Matriz. E o tema da campanha da fraternidade de 2018 é atualíssimo e exige a participação de todos. Priscila Pineiro conversa com o Monsenhor Possidônio da Mata sobre a campanha. Não é isso, Priscila? Isso mesmo, Marcos. A violência é um assunto que assusta a sociedade, é um assunto que vai ser debatido na campanha da fraternidade deste ano. E eu vou conversar agora com o coordenador de pastoral da Arquidiocese de Belém, Monsenhor Raimundo Possidônio, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a escolha desse tema. Como a Igreja chegou a esse tema para debater a violência? A gente sabe que a CNBB, os bispos do Conselho Permanente, recebem uma enxurrada de propostas, de temas. E eles pinçam exatamente aquele que chama mais atenção dentro de um contexto que a gente está vivendo para trabalhar durante a quaresma como tema da campanha. E a gente sabe que a violência é um tema muito contundente, muito forte, tem uns grandes apelos que vêm da própria realidade que nós vivemos para tentar trabalhar isso, não como divulgar a violência, porque isso todo mundo faz, o meio de comunicação, todos os dias replicam isso muito fortemente. Mas, na verdade, a proposta da Igreja é a superação da violência. Eu acho que o grande objetivo da campanha é nos fazer refletir sobre esse flagelo e buscar soluções, propor soluções para toda a sociedade a partir da fé, a partir da palavra de Deus, a partir do ensinamento, da doutrina social da Igreja. Então, nós cremos que isso é possível. Monsenhor, como os estudos acerca desse tema foram preparados para que as pessoas, a própria comunidade, possam viver de forma integral essa superação da violência? Então, vocês sabem que a CNBB, ela produz um texto base, né? É baseado numa metodologia já tradicional do ver, do julgar e do agir, né? Então, a realidade tem a palavra de Deus que ilumina essa realidade e as ações que decorrem daí, né? O olhar da fé sobre a realidade nos leva a agir em nome da fé, né? Sobre a realidade. Então, aqui na Arquidiocese, nós fizemos uma semana de estudos em dois níveis. O nível da área Belém, nós chamamos assim, né? Em duas áreas. A área Belém, 5, 6 e 7 de fevereiro. 7, 8 e 9 na área metropolitana, para facilitar a participação do pessoal ali dessa região da BR, né? Da área metropolitana. E aí, nós vamos fazer mais um estudo nas ilhas, na área missionária das ilhas, aí no Baixo Acará, no próximo dia 18. Então, é um aprofundamento desse tema, conhecer o tema, aprofundar, né? E ali também trazer uma assessoria de pessoas que entendem um pouco melhor disso, também na área bíblica. E para a gente exatamente tirar as ações que podem, de uma certa forma, ser o gesto concreto da campanha. Você lembra, né? Que a gente tem uma coleta em dinheiro que é feita aí durante a campanha até o Domingo de Ramos. Depois, uma parte desse dinheiro é aplicado num gesto, numa realidade concreta. E na coletiva, agora há pouco, né? O nosso arcebispo, ele já divulgou esse gesto. Será um trabalho desenvolvido, um grande trabalho pastoral, missionário desenvolvido, numa área aqui de Marituba, né? Do acampamento que tem ali, né? É chamado Canaã. E a gente vai trabalhar ali, né? Então, aplicar um processo, um projeto de implantação da igreja naquela região da Arquidiocese, que é uma região muito complicada, muito complexa, né? De chegada, de presença de muitas pessoas ali, às vezes sem nenhum ordenamento urbano. E isso, às vezes, gera também a violência, né? E aí, a igreja tem que ter essa presença numa área que está começando, né? Tem a presença da igreja, a palavra de Deus, o ensinamento da nossa doutrina, a vivência dos sacramentos, né? E isso pode ajudar muito bem a superação da violência dentro de uma realidade como essa. A igreja é uma grande força da sociedade e vocês vão contar, a Arquidiocese vai contar com o apoio das outras instituições para que essa campanha seja disseminada de alguma forma melhor? A gente, quando lança a campanha, a gente percebe que é um interesse dos órgãos públicos, do Estado, dos próprios políticos, né? Que vão, às vezes, buscar ali na CNBB ajuda para, às vezes, criar umas políticas públicas, né? Algumas políticas públicas que enfrentem o problema. Então, da nossa parte, a gente está aberto para esse diálogo, para essa aproximação com a sociedade como um todo. Não só com os órgãos públicos, mas eu diria até mesmo um diálogo que pudesse favorecer uma ação religiosa, conjunta, ecumênica ou interreligiosa, como que seja, para isto, né? Acho que nesse campo mais específico da realidade social, nós podemos nos juntar forças, né? Em nome da nossa fé, em nome da expressão religiosa que a gente vive, para dizer um basta a violência, né? E, de fato, apresentar um processo, né? Seja ele educativo ou em outros campos, que possa, de fato, aliviar essa realidade tão dolorosa, né? Então, por isso, acho que a igreja está aberta, né? A essa proximidade, aqueles que vêm, né? Querem trabalhar conosco. E, ao mesmo tempo, ajudar a nossa parte também, também vamos buscar essas parcerias, né? Para ajudar a dirimir esse grave problema da nossa sociedade. Monsenhor, a campanha vai ser lançada, como o senhor falou anteriormente, em Marituba. Houve um motivo especial para a escolha desse local? Sim, nós, como todos os anos, buscamos um local emblemático, simbólico, para a realização dessa abertura. Você lembra que ano passado foi lá, no Cotijuba, né? Porque o tema estava relacionado ao problema do aquecimento global, ao problema climático. Este ano, nós procuramos um local que seja uma referência, né? De buscar, de superar a violência. Ou que esteja também, né? Envolvido com essa questão da violência. Então, fomos lá em Marituba, né? Encontrar, digamos, esse lugar ideal, porque ali tem também os presídios, né? Que, na verdade, são uma espécie de ponto quase que culminante dessa questão da violência. Porque ali tem muita gente, né? Que, às vezes, se dedicou, né? Durante a sua vida a isso, está lá, né? Evidentemente, cumprindo uma pena. E levar essa mensagem para aquele povo tão sofrido, né? Da região metropolitana de Belém. Aliás, o nosso centro também padece desse flagelo, desse mal. Mas ali em Marituba, também por causa da BR, né? A gente quer fazer ali, depois da missa, um movimento ali na BR para chamar atenção da violência também do trânsito. E, ao mesmo tempo, assim, trazer para o conhecimento da nossa população e da igreja, algumas ações que já estão sendo feitas ali naquela área, na superação da violência. Interessante como nós encontramos, né? Durante essa semana de estudos, é pessoas que trabalham para isto, né? Na sociedade. Então, encontramos lá grupos que estão trabalhando nesse campo do esporte, no campo da cultura, no campo da educação, da literatura. E que trabalham com jovens nas escolas ou em outras realidades para tirar o jovem desse lugar, única e exclusivamente da violência. E ali a gente quer mostrar isso, sobretudo na caminhada que nós vamos fazer e no encerramento da caminhada. É um teatro que vai ser realizado ali para mostrar que é possível termos soluções, assim, bem concretas para essa questão da violência. Então, a gente espera, né? Que a campanha incentive, né? Verdadeiramente, essa cultura de paz. E a gente agradece a participação do Monsenhor aqui no Nazário Notícias. Marcos. Obrigado, Priscila. Obrigado, Monsenhor Cid. E lembramos que a abertura arquidiocesana da campanha da fraternidade acontece neste sábado, às oito e meia da manhã, no ginásio poliesportivo de Marituba, que será transmitida ao vivo pela Rede Nazaré de Televisão. Já é tradicional na arquidiocese de Belém a programação dos carnavais com Cristo. Nestes dias de carnaval, muitos foram participar de pregações, orações e celebrações. Foram quatro dias de alegria, reflexão e louvor. Os carnavais com Cristo da arquidiocese de Belém atraem um público que busca espiritualidade durante o feriadão. Este ano, 15 eventos abrangeram as sete regiões episcopais. Em Coraci, no Salão da Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, o rebanhão já é tradicional e ocorre há 20 anos. Este ano, a programação seguiu a reflexão nacional da renovação carismática católica. O tema deste ano, ele vem do nacional, que é do movimento Renovação Carismática, esse que estou à porta e batam, que é o tema geral do nosso movimento. Mas o carnaval está voltado a retornar o primeiro amor. Então, nós estamos vivendo esse retiro de carnaval, retomando o primeiro amor. Viver o primeiro amor, porque nós todos já tivemos a nossa primeira experiência com Jesus Cristo. Durante os dias de evento, também foram abordados sub-temas para envolver os fiéis. Dando continuidade a esse itinerário, o nosso tema para essa pregação é Segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tema tirado lá do livro do Apocalipse de São João, que a renovação carismática está refletindo ao longo desse ano, cujo lema é a conversão sincera. Aqui no rebanhão, nós refletimos sobre esse tema, falando sobre a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia. Uma, a igreja reprovada. Outra, a igreja aprovada. O Senhor nos leva do menos perfeito ao mais perfeito. Da igreja limitada, que parecia forte, mas que na verdade estava morta por dentro, até uma igreja pequena, mas verdadeiramente convertida. O carnaval marca o trido que antecede a quarta-feira de cinzas, que é o marco do início da quaresma. Assim, o carnaval cristão experimenta a verdadeira alegria de estar na presença viva e real do amor. Muito gratificante, maravilhoso realmente. É um mergulho na proximidade com Deus. O rebanhão representa isso, em detrimento ao que é colocado pela sociedade do outro lado. Coisas assim que direcionam para outro caminho, um caminho de destruição, um caminho de desgaste. Aqui não, aqui é diferente, a proposta é diferente aqui. A proposta aqui é de reconstrução, de maravilhamento mesmo. Um dos mais antigos carnavais com Cristos de Belém é realizado pela comunidade Maíra, no ginásio da Universidade do Estado do Pará. E ainda na principal avenida de Belém, ocorreu o Encheivos, na Escola Paulinho de Brito. Os participantes viveram momentos de louvor, orações e reflexão. Receba essa força que vem daqui. Essa força poderosa vai no seu nosso amor. O nosso amor é essa glória, é o nosso amor. O nosso amor é essa glória, é o nosso amor. O nosso amor é essa glória, eu não posso mais viver. Jesus é o antigo da nossa alegria, Jesus é a alegria. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 98802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música